Tens nos teus olhos Mais belo que tudo Franciscinho, meu amor Tens na boquinha rosada A ternura do linho É moldurada num rosto Mais que encantador Tens no teu sono sereno A expressão de um anjinho Franciscinho, meu amor Franciscinho, meu amor Tens nas mãozinhas o toque Tão frágil, mas firme Como quem quer descobrir tudo em seu redor E nos cabelos rebeldes Um quede sublime Franciscinho, meu amor Tens afinal o que a mãe mais deseja num filho És tal e qual como eu tanto pedi ao Senhor Que a estrada da felicidade seja o teu caminho Franciscinho, meu amor 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 Bébilo